Até perguntar, mano, se a playlist deu uma refletida em algum bagulho na música, em algum bagulho de vocês, mano. Porque pra mim, mano, é um bagulho que a galera lembra até hoje. Fala comigo disso, tá ligado? Viado, eu vou falar pra você sem mentira. Nessa época, eu ficava tanto na festa, pai, tanto na festa, tanto na festa, que foi, acho que uns dois, três anos que... Tá em branco na minha memória. Reboada, reboada. Eu tenho isso aí na minha vida, as amnésias, né? Você falou isso, eu lembrei daquele seu clipe da Sabote e Malote, mano. Que ele fala, mano, eu tô vivendo uma vida complicada. Mano, caralho, eu achava que só eu tinha esse bagulho, mano. Mano, eu tenho uns dois anos na minha vida que eu não lembro. O bagulho era muita novidade, eu fiquei em uma cota só festejando. Você não lembra dessa época? Tipo, eu lembro que não é verdade o bagulho. Você fala, mano, eu não lembro da playlist. Eu lembro da playlist. Tipo, eu lembro que nós fizemos aquele dia lá no Mutu, mas lembro que nós também já tomamos uma parte de Siroc, né? Tava. Graças a Deus. Tudo o bagulho era tudo que nós voltávamos. Tudo era festa. Mano, eu nunca tinha visto tanto bote na minha vida. É, mas eu acho que eu já me liguei que esse bagulho aí não leva a nada, entendeu? Agora eu já tô mais calminho. Ah, mas é importante você ter essa fase, porque se você tem essa fase, você chega no momento e fala assim, pô, fiz essa fase, mas tá, agora eu só, assim. Porque se você, por exemplo, não tivesse vivido essa fase, você ia estar aqui hoje. Ah, mano, tem que fazer o bagulho, mano. É verdade isso, pai. Tem várias fitas que eu não lembro, mano. Tem várias pessoas que eu não lembro. Tal show, tal bagulho, eu não lembro, mano. Tal pessoa. A pessoa chegando, você lembra de mim, você fala, pode ter acontecido vários bagulhos da hora aí nesse meu tempo de dois anos, um ano e meio aí, que, mano, eu só tava querendo saber só de festa, pai. É normal, mano. Só de festa e festa. E mais festa. Eu não sei se você vai lembrar, mas a gente foi fazer o clipe do Léo da Baixada, acho que era, não lembro que clipe que era, mas era um clipe do Léo da Baixada. Aí tava todos os moleques, aí, mano, tinha acabado de sair do SBT, o Léo Cola, vai tá os moleques tudo aí, eu fiz felizão, né, mano, vamos, beleza, vamos. E era seu aniversário, mano. Nossa senhora. É, imagina só. Aí nós fizemos o clipe, já felizão no clipe, não sei o que, aí o Rari falou assim, mano, olha em casa. Aí eu, nossa, que da hora, né. Aí o Júlio falou assim, mano, tem os bagulhos pra fazer, mas fica isso. Eu tava muito feliz, mano. Bebaço já? Não, não tava muito bêbado não, mas ele tava muito feliz, mano. Ele tava muito feliz, aí, do nada, o NK chegou. Eu falei, nossa senhora, agora tô mais feliz dele. As perninhas temeus? Não, ele já tava no clipe, mas ele colou no clipe.